Pílulas Ambulantes de Psicologia Econômica e Psicanálise. Existe uma coisa que é fundamental para poder investir. Sem isso, ninguém investe em nada. Adivinha o que é? Podemos acreditar que existe amanhã. Sim, porque se a pessoa não acha que pode haver um futuro, para que é que ela vai fazer um esforço agora, sacrificar alguma coisa agora em nome de um benefício depois? Depois de um benefício futuro. Então, a primeira coisa para fazer qualquer tipo de investimento financeiro ou de outro tipo é acreditar que você vai se beneficiar dele depois. Música 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 Música